Linda mesmo gente, olha aqui que legal Pedindo 11 mil Olha ele, chegou aí, agora chegou um vaqueiro Bora, chama, chama Boião bonito hein gente, ó No precinho, e esse deitado aqui é fêmea ou é macho? É uma vaca mojada É uma vaca, ela tá com preguiça Bora minha filha, levanta Mojada aqui, bonita O rapaz disse que vende as duas por 11 mil reais Sozinha aí aqui, ó Sorteirinha Teve cria nenhuma não elas, acho, né? Ainda não, né? Vai ser a primeira cria, né? É as bezerruda que viraram novilhas Tão virando mulher, menininha Ai que coisa linda de papai Linda mesmo gente, olha aqui que legal Pedindo 11 mil nas duas Agora se você comprar só uma Aí é mais caro Aí é mais caro, meu filho Se você compra uma, aí 11 mil é 5,500 Sai as duas, né? Cada uma sai as 5,500 Mas se comprar uma, com certeza é mais de 6 mil O gado é assim Olha que beleza aqui, ó Nessa tomada que a gente tá fazendo Valeu, meu querido, obrigado, viu? Olha aí, aqui tá animado, gente Olha o curral aí, ó Jair está preparando o laço ali, ó Será que ele é bom de laço? Olha aí, ó Cai no laço, no laço Seu amor Tô preso, tô amarrado Se é pequeno, se lascou Olha aí, meu Aqui tem garrotão Hoje tem bonito, hein? Olha aí, ó Logo o laço, bora Já isso, o laço, aquele mais bonito O que você laçar, eu dou mil, dou mil, dou mil Lido de entrada, pegou nas gaia Cuidado com o Zé Pequeno O Zé Pequeno tá chegando Esse aqui, Jair Quanto é aqui o bonitão, esse? É 2,600 É 2,600 Rapaz, por que 2,600 desse tamanho? Porque tem raça, é? Tem raça de novo É raçudo Raçudo Ó, nosso amigo, opa Tampa de crux, é Tá ali só de olho E o vermelho, Jair Isso é quanto é esse vermelho que correu? 2,100 2,100 E esse outro, bem menorzinho? 2,100 também 2,100 também E esses bem pequitotinhos aqui, é macho também? 1,400 1,400 cada um Ega, rapaz, tá brigando, malacabado Pula daí 1,400, gente Ó, os bezerrudinhos aqui, ó Bonito O Jair os trouxe bastante aqui, ó E os maiorzinhos, Jair Os maiorzinhos lá, esse aqui, ó Esse? 3,000 Ó, ele já, aquele da ponta lá do outro lado É 3,000 a pedido, gente Um garrote desse tamanho, ó Nosso amigo, Jair Se você quiser comprar Entre em contato aqui no nosso canal Olha, laçou lá Escapou Saiu um, pegou um sem ponta E esse, Jair Isso é quanto? Esse aqui meio castanhola 2,950, gente Ó o tamanho do garrote Dá uma olhada Eu não tô aproximando a câmera aqui com zoom Tá normal, gente Deixa eu dar o zoom pra vocês verem Que tem gente que pensa Que às vezes a gente tá filmando E diz, ah, dá o zoom pro boi ficar grande Ó o zoom como é, gente Ó, ó, ó Isso aqui é o zoom, ó Aí fica grandão A câmera chega perto Deixa eu tirar o zoom Enquanto aí tirei, ó Tô mostrando pra vocês aqui A mágica das filmagens 2,950 É um boi em 2,800, né, gente 2,800 por aí no dinheiro No real 2,800 No máximo 2,900 Ó o boião aí Nosso amigo Jailson Tem os pequenininhos Tem os maiorzinhos Tem todo tipo aí Pode entrar em contato aqui no nosso canal Que a gente vai passar o número do telefone do Jailson pra você Na hora Olha ele, chegou aí Agora chegou o vaqueiro Chama Bora, chama, chama Bota no laço Bota no laço Errou, errou Cadê? Bota aí o Faustão Bota aí Mais uma chance Mais uma chance É o Buda É o Buda, né Buda? É Buda Tu tá reinventando Ô Buda, tu tem que botar um chapéu de vaqueiro É Buda vaqueiro Com chapéu de Com esse boné de maloqueiro De São Paulo Tem que ser um desse aqui, né De vaqueiro, né? Vamos lá, mais uma chance Mais uma chance Laçou, chutou, bateu Bateu na gaia Bateu Virgemário Olha, pegou só uma ponta Pegou só uma Eita, cuidado Sai daí, malacabado Cadê? Vai Bota o Olha, gente Vaqueiro Olha como que não se laça um boi Olha Botou a mão assim Bota com a mão, rapaz Vai lá Cuidado que o bom é de pegar Olha o Buda Olha o Buda Olha o Vaqueiro Tá ensinando como não laça o boi Aí deu o nó Aí pegou Até que fim Meu Deus do céu Pegou o boi Nosso amigo Buda Vaqueiro Aí, gente Gente boa De qualidade Aqui da região Olha aí Olha aí Agora sim Agora valeu, boi Valeu, Buda Valeu Olha aqui Tem uns maiózão Aqui, gente Olha esse boi Que bonitão Esse aqui já é Quantas arrobas Um boi assim? Umas doze Mais ou menos Umas doze Você tá pedindo quanto nele? Quanto é esse aqui o pretão? Três mil e quinhentos reais A base de doze Arroba a base de trezentos, né? Trezentos reais Arrobação mais ou menos Foi três e quinhentos ele E essa daqui é uma novilhazinha Tá parida, é? É do meninharia Dando leite Tá amonjando Tá dando leite Amonjando Dando leite na ração Por enquanto Você tá pedindo quanto nela? Cinco mil Cinco mil reais Bonita aí A novilhona Cinco mil reais Aqui já teve A primeira cria? Foi a primeira cria, né? Cinco milhão E esse daqui? Esse aqui O castanholazinho aqui Esse? Esse quanto? Dois e novecento Dois e novecento Aí o boião É o holandezinho É E eu disse castanhola Tô ficando velho mesmo Esse aqui É o lavrado, né? Misturado meio gauso, né? O zóio dele, ó Quando tem o zóio assim As pestanas brancas O pessoal chama de gauso É o boião bonito, hein, gente? Ó No precinho E esse deitado aqui É fêmea ou é macho? É uma vaca É uma vaca Ela tá com preguiça Bora, minha filha Levanta Cheio Levanta pra ficar bonita Na grobo Ega, titela de arubu Essa é quatro e quinhentos Mas é sorteio Sorteira também? Hein? Sorteira também, é? É Quatro mil e quinhentos reais Essa Essa dá um leitezinho também? Dá, né? Então essa aí tá mojada Tá mojada também Pronto Aqui não tem vaca de leite não E esse que é o pequenininho aqui É filhote dela É pra vender? É não, né? Esse pequenininho Bem pequenininho É quanto? Mil e quinhentos Mil e quatrocentos a vender Mil e quatrocentos reais, gente Ó, arrepiadinha aí Ô, meu filho Mil e quatrocentos dólares Beleza Obrigado, hein, meu querido? Obrigado Valeu, velho Valeu Galeria, tá aqui o nosso amigo Zé de Jove Daqui de Saloá Gente boa de qualidade Tá por aqui Lá do Catimbau, né, Zé? Catimbau, lá do Catimbau E cadê o gado? Por que não trouxesse gado hoje? Porque gado tá caro E não achamos não Pra comprar não Tá caro demais? Tá demais Aí tu cria o que? Mais lá específico o que? É bode, cabra, vaca Tem ovelha, cabra Cria tudo misturado Tudo misturado Às vezes tem umas vaquinhas também Tem Nós compra e vende, né? Mas tu tem só algumas lá Que não tá vendendo Por isso que não trouxe, né? É, exatamente Ah, entendi E as terras lá, Zé? Diz aí, no Catimbau lá Terras lá, ninguém sabe o valor de terra não Lá é muito caro Não sabe o valor não É, porque lá é por causa de água, né? Mas aparece, às vezes Quando aparece, por exemplo Uma tarefa, duas Às vezes, é quanto o valor? Aparece Cinquenta, sessenta Rapaz É, tudo isso Porque lá é bom de água Os postos que tem lá Quando tem geralmente É a vazão de quanto? Lá de água, por hora? Tem, por sair com Três mil litros Dez mil litros Três mil litros Dez mil litros Depende do local, né? E quanto furou Exatamente, é Pronto, então olha aí, gente Sítio de Catimbau O pessoal lá muito rico Em hortaliças É, lá tem tudo Quanto é coisa lá O pessoal vende, né? Milho verde Olha Milho verde é forte Tem tudo lá Tem tudo Frutas, frutas também Legumes, verduras Tudo Rapaz, então eu vou lá conhecer Cacadinha Até rico O Sítio de Catimbau Que é município de Saloá, né? Saloá Saloá É a terra que Deus andou, viu? É a terra que Deus andou, é? É Então diga aí Manda um recado aí pra alguém Fica à vontade Se quiser falar aí pra alguém Um abraço aí pra todos aí Que estão vindo aí Assistindo seus lives aí Seus vídeos, viu? Tudo de bom aí pra todo mundo Que Deus abençoe E venha pra Feio do Gado Saloá Isso, venha pra Saloá Saloá Pra poder a gente fortalecer aqui Exatamente Um abraço pra todos aí Valeu, obrigado Valeu Zé de Jovem aqui Tamo junto Valeu Um abraço Olha aí Mais uns bezerrinhos por aqui, ó Um chifrudinho aqui Quanto é esse, mano? R$ 1.900 R$ 1.900 R$ 1.900 aí, ó R$ 1.900 reais E o outro aqui do lado dele? R$ 2.400 R$ 2.400 Esse outro Aqui é uma juntinha Um aparelho É manso de carro, é? É manso de carro Manso de carro Aí, mansinho R$ 5.000 Esse é R$ 5.000 aí os dois R$ 5.000 reais Mas ainda dá uma caidinha Se o cabo for à vista, né? No dinheiro, na hora Seu nome, né? No dinheiro, na hora Givan Givan, sei lá, Givan Lagoa da Pedra Lagoa da Pedra Que lá é município de que cidade? Saloá De Saloá Saloá, né? Lagoa da Pedra Tu tem número de telefone Ou não negocia com telefone? Rapaz, eu tenho Mas eu tenho esquecido Tá esquecido do número Então quem quiser comprar Você vem aqui em Saloá E vai em outra feira também? Eu vou Eu vou pra Capoeira Capoeira Ali no alto da Serra Por que tu não vai pra lá Às vezes lá? No posto Eu tava parado nesse negócio Mas agora pra frente do cabo vai, né? Pronto, vai pra lá Que lá é bonzinho, viu? Pronto, valeu não, amigo Givan Aí quer dizer que o cara For comprar um bezerrudo desse aqui Se for só um Se for só um No dinheiro mesmo O senhor vende por quanto? R$2,400, né? R$2,400 Olha, tá vendo aí O garrote bonito aí A base de R$2,400 Comprar um no bordado No real na hora Esse preço aí, ó Valeu, meu querido Obrigado Olha o gado Olha o gado Olha o gado do amigo aí, ó Bonitão Vai sair lá Fecha aí a porteira Oi Olha aí o gado do nosso amigo Quanto é o grandãozão esse de casa? O maior Esse maior é R$4,500 R$4,500 E os outros lá Os preços O outro, o segundo lá Olha, R$4,500,00, gente O grandão O rapaz chamou aí Puxa eles pra cá Oi O outro R$4,000,00 Olha só tá os grandão aqui É a base de R$4,000,00 Olha ali o senhor O nome do senhor, é? Seu nome? Zé Maria É seu Zé Maria Daqui mesmo de Saloá, Zé? Daqui de Saloá Daqui de Saloá Tá aí nosso amigo Zé Maria Com o gado aí Na base de R$4,000,00 E valeu Vou fazer aqui agora A tomadazinha aqui Onde tem as ovelhas E as cabras O nosso amigo Osório Que eu sempre chamo ele De Rosalvo Ele tá comendo aqui Esse é o herdeiro Ô meu filho Você tá bonzinho Tava com fome, era? Era, né? Disse era Mas agora tô matando a fome É o nosso amigo Osório E os daqui hoje Essa cabrinha é quanto? Mas essa é quanto? Essa aqui? R$4,000 E a branquinha? Diga malacabado R$4,000,00 R$4,000,00 também Essa aqui tá buchuda Tá enxertada Quanto é a enxertadazinha? R$3,000,00 E o carneirinho? R$3,000,00 R$3,000,00 Olha aí Tá vendo aqui, ó Nosso amigo aí Nós vamos passando pra cá Que tem o nosso amigo Chico das ovelhas Nosso patrocinador forte aí também Tem as paridas aqui De quantas paridinhas, Chico? R$400,00 R$3,70,00 R$4,00 R$3,70,00 R$3,80,00 Depende do tamanho, né? E os carneirudos Maiorzinhos assim é quanto? Quando é carneiro Quando é macho Grandão R$2,80,00 R$2,70,00 R$2,80,00 R$2,70,00 Mudou alguma coisa, Chico? Depois desse negócio dos decretos Do valor do quilo ou não? É a mesma coisa? Mesma coisa Mesma coisa o quilo do bode A nele tá R$18,00,20 R$18,00,20 Pronto, aí ó Direto de Terezinha Pernambuco Nosso amigo Chico Aonde você pode montar o seu rebanho Pode renovar Comprar pro abate Comprar de raça Quando não tem Tenta encontrar com um amigo, né Chico? A gente vai sempre ajudando Já vendeu daqueles somales Bergamácia Berganês Aí só raça topada, né? Só topada Aí ó Doppe Santinês É bode É cabra É ovelha E também boi Vai levar os garrotão pra Sexta-feira pra capoeira, né Chico? Vem quando tem os garrotão Tem, sim E atenção, você que quer comprar Um departamento comercial Um lugar bem legal, organizado Aí em Terezinha Nosso amigo Chico tá vendendo lá Outra hora nós vamos filmar, né Chico? Vamos, sim É um ponto comercial Tem lá uns pontos Topado lá Tá lá pra fazer uma reformada, né? Tá pra terminar Tá pra terminar a parte de cima E organizar tudo lá E o precinho é legal Pra quem quer montar um negócio bom lá Ponto comercial Ponto comercial 20 metros de comprimento só de laje 20 metros de laje 6 por 20 Olha, gente, que beleza Logo, logo, em breve Nós vamos colocar aqui no canal Nossa parceria aí Valeu, Chico Valeu Valeu, tamo junto aí, gente Olha aí, que beleza Olha aí, dois carneirudos aqui Um bem lanzadão Outro tem menos lã 550 reais, ó 550 milhão Nós vamos fazendo aqui o vídeo É os dois, não? É um só Não É os dois, eu acho, hein? Olha, chegando um carro por ali Olha, aqui Acabaram de comprar aqui a cabinha Pelo jeito Vendeu agora, foi? Pode me procurar aí Olha aí E o senhor, tá bonzinho? Tô bom, tô andando pra frente Tá andando pra frente, tá certo Se for caranguejo, anda pro lado, né? É E essa aqui é uma cabrinha? É Quanto foi a cabrinha? 350 350 350 Sorteiro ou casou com a aliança no papel passado? Tá quase casando Tá quase casando Seu nome é? Ciso 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 sempre negocia também Aí o marido dela tá em casa O marido dela é candestino Ninguém viu não É candestino, né? Foi quanto a cabrinha? 350 Ah, foi mesmo 350 Não é que tu dissesse Acerta aí Boa Olha esse daqui É dois bodinhos, hein? Como diz o povo É dois bodinhos macho É quanto eles? É 250 os dois, né? Como? 450? Não, pô 450 com 200 450, gente, ó Aí os dois aqui, ó Beleza, bonito Finalizando aqui mais um vídeo Agradecendo a Deus em primeiro lugar Agradecer a toda essa galera Que sempre deixa a gente filmar Pessoal daqui de Saloá Muito obrigado Pessoal também de São João Estive lá na cidade de São João Veja nossos vídeos aí De São João Se Deus quiser Na próxima segunda-feira Se tudo der certo A gente vai de novo Ó, chegando mais um rapaz ali Com o carrinho por ali E é só alegria, gente Ó aqui, ó Feira de Saloá Muito legal A gente finalizando mais um trabalho Tamo junto e misturado Valeu, valeu Aquele abraço E eu fui Valeu E aí, galera do Instagram Belezinha? Tamo aqui em mais uma feira de gado Pra mostrar pra vocês Nosso canal do YouTube Tamo junto e misturado aí Agradecendo em primeiro lugar a Deus E a todos vocês que seguem o trabalho De Zé Pequeno do Nordeste Joga, joga, joga Joga, menino